Música Vou ficar bem aqui Aos pés de tua luz Olhando em teus olhos Tudo faz-se de luz Não sou merecedor De todo este amor Perdão Porque eu o matei Ah, porque estou de ti E a antiga história Não vi o bem que fizeste Chama meu nome E me leva a amar Ah, 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 ah Em nome eu te canto O céu O céu se abre A dor me consome E não tenho mais o olhar Ah, 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 ah É seu filho de Deus Banda católicos O céu se abre A dor me consome A dor me consome Ah, ah, ah Ah, ah, ah